Ok, vamos lá começar este vídeo, Fido C11, e é o seguinte, eu normalmente começo aqui a debitar uma quantidade de especificações que eu vou deixar aqui, mas dentro de pasteleiras, na casa dos 850€, existe imensas, todo o tipo de marcas com diferentes especificações, mas quando a Fido me contactou e começou-me a dizer as especificações tendo em conta o valor, a minha reação foi, e bora, vamos avançar com o vídeo, porque tendo em conta as especificações e o valor, vai ser difícil superar. E vem com esta bagageira, ou então aquela cesteira na parte da frente, se vocês quiserem, vá, unboxing! Mas antes, se tens ou estás a pensar em comprar um portátil, construir o teu próprio PC sem chave Windows, com a City Key Sales, vocês conseguem poupar com uns bons euros nas chaves oficiais Windows, Office, ou então jogos. E se usarem o código FV25 ainda tem um desconto extra de 30%. Todo o processo é rápido para terem versões como Windows 11 Pro, podem usar vários métodos de pagamento, como Paypal, para estarem protegidos, ou mesmo multibanco, e em menos de 15 minutos já tinha o Windows desbloqueado, sem o banner irritante e a bombar nos jogos. City Key Sales, aconselho de volta para o vídeo! Ok, caixa 30kg, bicicleta 24, ou seja, ainda é civilizada para vocês fazerem o unboxing sozinhos. Não se esqueçam, estou a oferecer esta bicicleta! Link no Instagram e essa coisada toda! Gosto muito deste pormenor da Fido, ferramentas, as chaves, manual, vem tudo muito bem protegido nesta caixa. Ótimo pormenor, carregadora, 54.6V, 2Ah, ou seja, leva este tempo, ou este tempo, para carregar esta bicicleta. Olha, e os pedais, há aqui uma boa atenção ao pormenor, ao contrário da maioria, que são assim todos metálicos, este não é plástico, bastante rijo, e depois tem aqui toda a superfície, é de outro tipo de borracha, com uma boa aderência, e acho que vão sentir isso depois na pedalada. Estes pedais também vão ser mais confortáveis se vocês quiserem pedalar, assim, tipo de chinelos, ou mesmo descalços. Ok, feito! A Fido também me enviou esta pequena mala que me vai ajudar, depois a transportar câmeras, essa coisada toda, agora no teste da autonomia. O selinho tem bom aspecto, é assim, por menos de 1000€, e primeiras impressões, acho que posso já dar parabéns à Fido. Definitivamente não estava a fazer isto com outras bicicletas, confortável. Fã destes pedais e certificado de verão. Bora lá, que cheio está a quilômetros. Super fácil de entrar, easy step through, pronto, já está. O arranque, é assim, não temos sensor de torque, era o que faltava também pelo valor, mas, peraí, há bocado estava a funcionar. Oi, tem algum lag. Quando o motor começa a funcionar, não é assim, muito agressivo, fixe. A posição é super relaxada, a aderência aqui destes punhos é super positiva. Não vai fugir aqui os vossos punhos aqui deste guiador grande, à volta de 67 cm. Ou seja, o guiador e este formato assim, pacheleira, está a contribuir muito para a estabilidade desta bicicleta, mas, mesmo assim, o quadro desta bicicleta é equilibrado ao suficiente para eu largar facilmente as duas mãos. Por vezes, devido a este formato, easy step through, eu noto, assim, alguma flexão, neste, pá, é risco. 6! E há mais de 26 km por hora, estes pneus, estes discos, estes travões hidrálicos, vai-vos dar segurança, principalmente no Alcatron. Ou seja, em relação à travagem, existe aqui uma combinação de vários fatores que tornam esta bicicleta as mais seguras pasteleiras que eu testei abaixo de 1.000€, sem dúvida nenhuma. E estes travões hidrálicos, assim, têm uma precisão muito boa, estou aqui a controlar, às vezes, travões mecânicos se esquece, velocidades abaixo de 5 km por hora, 3, 2, começamos aqui a travar, assim, tipo, meio, para, arranca, para, arranca. Não, este estou conseguindo usear, quer seja o estraz, quer seja o de frente, para continuar, assim, a rolar, gosto muito destes travões. E depois, acho ela super equilibrada em relação ao peso, a qualquer tipo de velocidade, vocês vão se sentir em completo controle com esta bicicleta. Acho que só tenho coisas positivas a dizer em relação a esta bicicleta, até os pedais são confortáveis. Mais do que outras, na casa dos 800€, completamente assim, metálicos, este, parece que o pé fica ali bem fixo. Mais aqui outra subida, tranquilo, estou aqui no modo Sport, é, nesta bicicleta. Não aconselho vocês subirem em modo normal, mas consegue safar bem Sport, Turbo, Turbo Plus, com malta mais pesada. Ainda conseguem ajustar aqui a altura do guiador, também conseguem ajustar aqui o tamanho do selim para malta, com 1,50m, ou então 2m. Suspensão da frente não é das melhores, mas também não é das mais fracas, ou seja, já andei aqui por zonas com muito buracos e não metei aquele barulho metal, e como às vezes noto em outras bicicletas com suspensões rascas. O selim acho que é a única coisa assim mais negativa que eu tenho em relação a esta bicicleta. É ris, mas pronto, sempre podem pôr depois aqueles bancos assim em silicone. E para acabar, duas coisas. As mudanças também são boas, não tive de estar aqui a ajustar, são diretas. É tudo controlado aqui através do pulgar, rápidas de pôr, saltam logo para a sua posição e não estão para aqui a rolar. Já está. E a segunda coisa, não sei se vocês estão a reparar, a qualidade de imagem. Está um espetáculo por causa que eu estou a utilizar a DJ Action 4 em vez da Insta 360 X3, porque eu já fiz a gravação com a X3, entretanto não faço a mínima ideia onde é que eu a pus e perdi o rei da câmera. Por isso o vosso like e a vossa subscrição ajuda imenso, mas pronto, vá, vamos avançar para mais coisas. Tchau! Mas primeiro não percam esta oportunidade de estou a oferecer esta bicicleta Van Power City Venture com estas características, corrente em carbono, LCD, cores, pavões e trálicos, mais uma quantidade de características de topo. Mas existe três regras. Primeiro vocês têm que me seguir no Instagram, no YouTube. No Instagram vou ter lá um link onde vocês depois podem participar no giveaway. Todos os dias que vocês forem lá ganham mais hipóteses. Se partilharem com amigos ainda ganham mais pontos, mas têm mesmo que seguir no Instagram e no YouTube. eu já tive que voltar a rodar o giveaway porque uma pessoa não me seguia no YouTube. Eu tinha uma regra, só tenho que me buscar à minha morada, mas pronto, podem sair daqui a pedalar com uma bicicleta nova. Parece assim um espelho. Boa sorte! Agora um teste que eu devia estar sempre a fazer em todas as minhas reviews. Os rolamentos desta bicicleta parecem-me ser bons. Vamos lá testar aqui numa descida. Não estou a pedalar nada. 48, 49, 50. Sim senhora, desliza bem. Mesmo a essas velocidades a bicicleta parece-me bastante estável. Ou seja, acho que se vai safar bem no teste de autonomia. Agora numa parte plana estou a pedalar na mudança 6 e mesmo assim consegui ultrapassar a velocidade aqui dos 36, 37 km por hora. Ainda dá para fazer algum exercício e também podem depois desbloqueá-la. Em relação ao design, a minha mulher disse de uma maneira muito simples e eu concordo plenamente. Ou seja, certas partes parecem caras, outras partes não parecem caras e eu sei porquê. É assim, é o quadro. Tem ótimas soldaduras. Eu não reparo aqui em nenhumas falhas. Em alumínio tem bom aspecto. Mas é a cor. A cor de branca parece assim tipo de... Parece assim de figurífico antigo em que já está assim tipo gasta da cor. Mas fora isso. E se vocês escolherem um modelo com outra cor, não corresponde a uma bicicleta de 800 euros. Quer seja o suporte de trás, quer seja o slim, tem muito bom aspecto, é desconfortável. Quer seja o guiador, vocês podem depois assim ajustar para ser assim uma condição assim ainda mais confortável, mais descontraída. Quer seja as rodas, temos refletores aqui nos aros das rodas, temos refletores depois também nos raios. Vocês conseguem tirar facilmente esta bateria. Super simples. Tchau. Já está. Vou voltar a pôr. Tchau. Muito simples. Ou seja, a Fido lançou uma bicicleta utilitária, acessível, mas com especificações que eu às vezes nem encontro em bicicletas de 1.100 euros para cima. É como eu disse no início deste vídeo, vai ser muito difícil superar isto dentro deste tipo de modelo. Agora, em relação aqui ao teste da força, até à data estou impressionado. Pensava que este motor não teria tanta força. Vou dar início aqui a uma marcha com a mudança. 2, assistência no suporte, tem ali um rapaz ali à frente, andar de bicicleta, será que eu vou conseguir apanhar? Já está aqui a dar início à assistência, tranquilo. Sim senhora, esta bicicleta tem força para uma alta bem mais pesada do que eu, 80, 90 kg. Agora, em relação aqui ao guiator e o disco, vejam isto. Carregamos aqui no botão power button para ligar, algum segundo, pau. É um ecrã LCD a cores. Não esquecer que isto é uma bicicleta de 850 euros. E depois, começando aqui pelo botão M, temos 3 tipos de menus. O segundo menu indica o tempo que vocês têm a bicicleta ligada desde a última vez que ligaram. O trip que fizeram desde a última vez. E não dá para se perceber, principalmente quando se está a andar e com o sol, aqui estas letras. E depois passamos para o menu 3, dá-vos o odómetro e a velocidade máxima desde que ligaram. Voltando a clicar no M, voltamos ao menu principal número 1. Por baixo do botão M, vocês mudam o modo de assistência. Normal, Sport, Turbo, Turbo, Plage, Zero, sem assistência nenhuma, Eco e Normal. Eu tenho que estar a andar entre o Normal e o Sport. Ou seja, no Normal achei a assistência fraca nas subidas, o Sport já é o ideal. Por baixo temos uma piscina que está aqui inserida na luz da frente e vejam. É assim, tem um pequeno lag, é super alta, bem-vinda, vocês vão ser ouvidos. Mas vá, eu vou, olha, vou carregar agora. 1, 2 e, ok. Tem assim um ligeiro lag, mas é pá, pronto. E para finalizar este display e as suas funções, carregarem aqui no botão M duas vezes, ligam a luz da frente e a de trás. E temos aqui uma pequena porta USB-A para vocês depois carregarem os vossos telemóveis. Depois temos aqui o acelerador, bem ligado, mas dá para desligar se vocês quiserem na aplicação. Este display com o sol direto a bater, ainda se consegue ver, não é o ideal, mas há bem piores. Gosto muito deste display, só tenho aqui uma crítica, só temos aqui os pontinhos e gostava de ver aqui a percentagem ou então a voltagem da bateria. Agora, em relação à aplicação FidoRiding, já tenho aqui associado, como podem ver, tenho aqui a FidoTitan, Fido C11. Vocês conseguem bloquear ou então desbloquear, ligar aqui a luz da frente, dar início aqui a uma marcha ou então associarem um relógio para ver o vosso batimento cardíaco. Depois aqui os settings. Tem aqui mais uma quantidade de coisas que vocês podem alterar e se quiserem desbloquear, tem que ser aqui e tem que inserir um código que tem que pedir à Fido. Agora, em relação às luzes durante a noite, temos refletores nas próprias rodas, temos refletores nos raios, temos a luz da frente, tem uma boa projeção, tem uma boa abertura e temos uma luz na parte de trás e ainda fica um pouco mais intensa. E depois o display é retroiluminado, vê-se muito bem e os botões também estão iluminados. Muito... é o curto boé deste display. Fim do teste da autonomia, vejam, fez 45 km, há bocado estava com um tracinho, agora está outra vez com dois, mas já não estava a notar a mesma força. Ou seja, tendo em conta que eu não fui simpático com esta bicicleta, fiz as minhas subidas habituais do meu percurso e tendo em conta que eles dizem 90 km de autonomia, acho que se for bem, com o modo assistente, e atenção, eu não andei sempre aqui a acelerar, o modo sempre a acelerar, eles dizem 55, acho que é demasiado otimista, mas entre 45 a 50 é o que vocês podem esperar desta bicicleta. Se vocês desbloquearem, abaixo de 40. Ou seja, conclusão. Não vou voltar a repetir tudo aquilo que eu achei positivo desta bicicleta porque é muita coisa, principalmente o valor. Vou só dizer duas coisas. Este é o primeiro produto low budget que eu vejo deles e acho que a fórmula está muito bem conseguida. A outra coisa é que no outro vídeo futuro eu provavelmente vou estar a dizer que esta pastelera é o melhor pelo valor que vocês conseguem comprar. Mas por enquanto, aquilo que eu já testei, eu não digo isto em vão, esta, pelo valor, é o melhor que vocês conseguem comprar. Pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Like, subscribe e essa coisada toda. E vemos-nos no outro vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho